Oi meninas, mais um vídeo. Não sei porquê eu tô com o mesmo cabelo da semana passada e da retrasada. Será que é porque eu gravei o vídeo tudo no mesmo dia? Não sei. Acho que não, né? Ai meu Deus, vamos lá. Pessoas, vamos falar de uma coisa, uma coisa que eu não sei se é possível, mas vamos lá, vamos tentar. Vocês já ouviram falar numa coisa chamada armário cápsula? Pá! Meninas, esse armário cápsula, ele foi inventado por uma britânica nos anos 70. O que ela tentava pregar? Que você consegue viver com o número limitado de peças no teu armário, que você não precisa de grandes exageros. Isso que ela pregava. Pra que é que foi criado isso? Por que é que hoje voltou isso? Se veja, ela criou isso lá nos anos 70. Por que é que hoje tá em moda? Por causa daquela coisa de tu proteger a natureza, aquela coisa de tu viver com menos, aquela coisa que tu não precisa gastar tanto, tu tem que viver com menos coisas, entendeu? Então, você tentar entrar nesse pensamento do armário cápsula faz com que em muitas coisas você pense em armário cápsula também. Viver menos. A gente precisa de menos, não precisa de tanto. Mas será que é possível, gente? Será que? Será que? Será que? Vamos tentar ver se a gente consegue. O que é que vocês têm que entender nisso? Pra que o armário cápsula dê certo, você tem que saber o que você tem que colocar nele. Então, é você que tem que definir. Primeiro que você tem que trabalhar com peças essenciais, com peças que não saem de moda. Primeira coisa. Então, você não vai comprar tendência. Esquece tendência. Você vai comprar o clássico, básico, tradicional, que esse ano, outro ano, outro ano vai estar sempre na moda. Já começa por aí. Outra coisa. Esse número limitado de peças, você comprando peças clássicas, faz com que todas combinem entre si. A partir do momento que ela não é tendência, todas vão combinar entre si. Porque elas são clássicas, elas são básicas. Essa é outra coisa. Mais uma coisa. Qual que é a ideia? A ideia desse armário cápsula? Várias opções de looks. Você vai ter vários looks nessa seleção de peças, mas com poucas peças. Então, se todas combinam entre si, pense. Você vai multiplicar tudo isso daí. Pra você conseguir isso aí, voltamos lá nas peças clássicas e voltamos em peças em cores básicas. Preto, branco, cinza e marinho. Cru, talvez, entendeu? Mas você tem que trabalhar com cores básicas. Com cores que por mais que você queira misturar todas, todas estarão bem colocadas se misturadas. Entendeu? É isso que tu tem que ter em mente. Tu tem que comprar o básico do básico do básico. Aí, vejam só. O que é esse armário cápsula? Dizem que o armário cápsula, você pode ter 15, 30 ou 45 peças dentro do teu armário. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar pelo mais fácil. Essas 45 peças, elas têm que ser roupas, sapatos, lenços e acessórios. Aí, já f***. Porque se fosse roupas e sapatos, aí tu já diz, não, roupas e sapatos, não. Tá, eu vou, tá, 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 até vai. Agora, se tu misturar lenços e acessórios, porque eu já penso o seguinte. Tá, eu posso ter poucas roupas. Eu tenho isso em mente. Eu tenho poucas roupas, mas eu tenho acessório. O acessório é mais barato do que roupa. Um lenço é mais barato do que roupa. Então, eu posso ter vários lenços pra juntar de diferentes formas daquele look, pra formar um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto look. Então, eu não sei se eu deixaria nessas 45 peças, se eu deixaria incluso acessórios e lenços. Eu não sei, gente. Vamos começar com 45 peças, roupas e sapatos. Roupas e sapatos, vamos tirar lingerie, vamos tirar meia, entendeu? Roupas, blusas, calças, saias, vestidos, casacos, tá? Outra coisa. Essas roupas aqui, tem que ter sempre corte clássico, tá, gente? Lembra que eu falei anterior, coisas básicas, cortes clássicos. Nada tendência. Agora tá na moda o rabinho, agora tá na moda o coisinho. Não, esquece isso aí, tá? Vamos lá pro basicão. Graças a Deus que a Corte em Brasil tem normalmente só corte básico e clássico. Tendência é pitadinhas. Vocês vão entrar no site da Corte em Brasil, tem tudo lá, minha gente. Vocês vão usar, ó, 10, 20 anos no armário cápsula de vocês. Então, pra facilitar, vamos trabalhar com 45 peças no nosso armário cápsula. Vocês vão botar em cima da cama as 45 peças, dentre sapatos e roupas. Vamos tirar os acessórios e vamos tirar os lenços. Vamos facilitar a vida. Mas aí, nós temos outro problema. Nós temos o problema das estações. Nós não moramos num lugar que só tem calor, num lugar que só tem frio. Então, como é que eu tentei engembrar coisa? Vamos fazer um armário cápsula a cada três meses. Ou verão e inverno, né? Agora tá uma coisinha meio meia estação. Por quê? Vamos pensar naquele casaco pesado, naquele casacão pesado de pelos que eu tenho, que eu uso direto no inverno. Ele vai ficar esquecido no verão. Então, ele vai ser uma peça das minhas 45 peças que vai estar só ocupando espaço no meu armário. Eu não vou estar ocupando ela. Eu acho desperdício daí, entendeu? Então, eu acho coerente nós termos um armário cápsula pra cada estação. Porque senão, gente, não tem como. E os meus casacos? Eu preciso de uns três, quatro casacos de inverno no armário cápsula. Como é que eu vou fazer? Ele vai ocupar três ou quatro lugares do meu armário de verão. No lugar das minhas regatinhas. Não vai fechar. E outra coisa que vocês têm que ter em mente. Vocês lembram que eu falei pra vocês num vídeo, eu falei na proporção, uma parte de baixo pra cinco partes de cima? Então, vocês têm que saber que nesse armário cápsula, vocês têm que empregar isso. No verão, aquela sainha, aquela bermudinha, aquela calça skinny, pra cinco blusinhas. Vocês têm que tentar fechar a coisa aí. É mais uma sete pro armário cápsula. O que que não pode ter nesse armário cápsula? Nesse armário cápsula não pode conter os teus vestidos, as tuas roupas de ocasião. Por exemplo, você foi convidada pra um casamento. Esquece, tu vai ter que comprar, tu vai ter que alugar um vestido. Ele não vai poder fazer parte do teu armário cápsula. Não tem como. Mais um desperdício. Vai ocupar lugar daquelas 45 peças que você tem necessidade de usar. Então, meninas, o armário cápsula, ele está hoje muito em moda pra pessoas que não têm tempo, não gostam de ficar garimpando peças, essa com aquela, essa com a outra, essa com aquela outra. Pra pessoas que têm um ritmo mais, entendeu? E pra muito mais, eu acho que eu diria muito mais, pras pessoas que têm uma consciência em não desperdiçar as coisas do mundo. Elas têm consciência em preservar. Elas têm consciência em não desperdiçar. Eu acho que está muito mais ligado a isso o armário cápsula hoje em dia. Gente, eu não estou falando que é pra conseguir fazer isso. Eu não estou falando que vocês têm que entrar nessa maré do armário cápsula. Eu só estou falando que eu quis vir expor pra vocês o que é um armário cápsula, que muita gente estava me pedindo. Eu estou tentando expor o armário cápsula pra vocês. De uma forma didática pra quem quiser aplicar. Por exemplo, gente que está morando fora do país. Ó, eu vou passar três meses nos Estados Unidos estudando inglês. Gente, sinto muito. Vocês vão ter que ter um armário cápsula. A minha filha mora numa cidade grande, está estudando e eu não estou querendo toda vez ficar levando mala pra lá. Ela mora lá, ela vai ficar cinco anos, dez anos morando lá. E eu tenho que ter um armário cápsula lá. Claro que você não vai ter quarenta e cinco peças lá, entendeu? Mas enfim, vamos tentar empregar isso em situações específicas. Alguém que vai fazer um intercâmbio vai ficar seis meses fora. Essas coisas que eu estou falando. E mesmo você, eu estou numa fase da minha vida que eu não posso, eu não tenho tempo, eu estou estudando, eu estou fazendo, eu estou subindo, eu estou descendo, eu estou não sei o quê. Eu não tenho tempo. Então, eu estou tentando expor pra vocês qual é o fundamento de um armário cápsula e como é que você faz esse armário cápsula. Vamos revisar então só pra vocês entenderem quem tiver fim do armário cápsula. Primeira coisa, peças que nunca saem de moda. Não pode ser tendência. Aquela camiseta, aquele corte daquela calça, aquelas coisas triviais. Cortes clássicos, cortes básicos. Nada de plumas e paitês. Segunda coisa, cores. Muito importante, cores. Você tem que usar as coisas neutras, as cores neutras. Pra que, se eu tiver que usar quatro cores, o cru com o branco, o marinho e o sapato preto, elas vão fechar. Essas quatro cores não tem por que se desentender. Você não está colorida, você está toda neutra. Por mais que você tenha quatro cores, porque as quatro cores são básicas, clássicas e neutras. Qual é a outra coisa? Lembrem de separar de repente por estação. Não vamos conseguir ter um armário cápsula pro resto da vida de 45 peças. Esquece. Mas vamos por estações. Aí você consegue. Lembra que eu falei? Eu vim passar três meses nos Estados Unidos, eu preciso no armário cápsula. Canadá, não sei aonde, Japão, vamos montar o armário cápsula. Outra coisa, lembrem da proporção. Cinco peças de cima pra uma peça de baixo. Isso aí já é de grande valia. Mesmo sem ser armário cápsula, isso aí é uma coisa que vocês tem que ter no armário de vocês. Lembra que eu falei já no outro vídeo, isso aí tem, vocês tem que ter consciência disso. Uma peça de baixo pra cinco peças de cima. Meninas, então esse é o vídeo que eu queria ensinar pra vocês o que é um armário cápsula. Da onde que veio, por que que surgiu, por que que hoje tá em moda, como é que se monta, qual é o número de peças. Eu vou fazer agora pra vocês, na sequência, eu vou ver como é que eu vou postar isso aí. Porque eu separei também pra vocês as peças que eu acho que deveriam fazer parte do armário cápsula. Eu separei dez peças. Pra mim, deveriam estar dentro do armário cápsula, tá? Mas isso é outro vídeo. Pelo menos esse pra elucidar vocês do que é um armário cápsula, como é que se monta um armário cápsula, eu já fiz. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se tornem umas mulheres econômicas com armário cápsula. Como completo, curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com as amigas, tá? Tá numa situação gravíssima financeira, vai pro armário cápsula. Vai ajudar muito vocês. Precisam comprar roupas que estejam faltando no armário cápsula? Vocês vão no site da Corta em Brasil. www.cortembrasil.com.br Viu? Corta em Brasil só vende coisa base, tá? Não tem nhanhinhé, não tem nhanhinhó, não tem nhanhá. Entra lá que tem muita coisa legal pra vocês formarem o armário cápsula de vocês. Tem dúvida? Não conseguem falar comigo nos comentários do YouTube? Vão lá no meu Instagram. Instagram é Luciana e Kaczynski, tá bom? Lá a gente consegue conversar melhor. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Eu aprendi muito. Vocês sabem que eu não tinha dúvida também no armário cápsula. Eu falei, meu Deus, mas como? Como que eu vou fazer? Pronto. Tá tiradas as dúvidas minha e de vocês. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho